Seguia muito mais de Ti pra mim, Senhor E eu não quero me conformar com o que conheço Tua presença me satisfaz, mas eu sei que Tu tens mais Dá-me mais sede por Ti, Senhor Dá-me mais sede, Senhor Dá-me mais sede, Senhor Dá-me mais sede, Senhor Sede por mais de Ti Dá-me mais sede, Senhor Sede por mais de Ti Sei que há muito mais de Ti pra mim, Senhor E eu não quero me conformar com o que conheço Tua presença me satisfaz, mas eu sei que Tu tens mais Dá-me mais sede, Senhor Dá-me mais sede, Senhor Sede por mais de Ti Dá-me mais sede, Senhor Sede por mais de Ti Dá-me mais sede, Senhor Sede por mais de Ti Dá-me mais sede, Senhor Sede por mais de Ti Eu me escondo a Tua sombra Então vejo as Tuas águas me saciarem Se me encontro no deserto Eu me escondo a Tua sombra Então vejo as Tuas águas me saciarem Dá-me mais sede, Senhor Dá-me mais sede, Senhor Sede por mais de Ti Dá-me mais sede, Senhor Sede por mais de Ti Dá-me mais sede, Senhor Sede por mais de Ti Dá-me mais sede, Senhor Sede por mais de Ti Dá-me mais sede, Senhor Amém. A madeira ainda tem teu cheiro, o teu sangue ainda está sobre os cravos, a madeira era a minha natureza, e os cravos eram os meus pecados. Meu orgulho foi cravado em teu lado, teu amor aniquilou o meu pecado, e o teu sangue mudou minha história, e com grande glória me comprou. Me deste vida em tuas promessas, e na sala do trono me levou. Amém. 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 Amém.